Fala galerinha, WP Dicas com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay jogando dominó online em dupla. A gente vai estar pesquisando aqui uma salinha e já já voltamos aí pra vocês. Então galera, antes de mais nada, gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura, para abusólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete. E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus. Beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então galera, vamos lá. Lembrando que a gente vai estar deixando de tarde pra vocês aí alguns conceitos de dominó, inclusive esse daqui, o nosso oponente à esquerda, sal de cena. Então a chance dela ter outras cenas são bem pequenas, até porque a gente tem uns três aqui na mão. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui a partida. Lembrando que o aplicativo é o ludjogos.com Eu gosto de estar jogando esse jogo pelo computador, mas você pode estar baixando pelo Android também. Eu particularmente pelo Android não curti muito. Ó, aqui como eu falei, a gente temos aqui o cena de ais e cena de quadra. A gente vai tentar liberar pelo menos essa penúltima cena aqui que está fora, né? Deixando esse terno livre e vamos prestando atenção no jogo. Lembrando também que sempre, ó, entrou dois ternos. Sempre que começa a partida, fica mais difícil pra saber onde estão as pedras. Mas aí a gente vai ver no decorrer do jogo. Ó, passamos, porém não tem problema. Esse passo aí pode nos ajudar um pouco. Agora dificultou um pouquinho, né? Pode virar dois ternos. Ó, já correu ali do terno. O terno aqui vai entrar o... O liso aqui vai entrar o terno. Se a gente botar essa quadra de cena, vai entrar um terno novamente. Eu vou só rolar... Deixa eu ver, a quadra de liso também está fora. Vou só rolar esse liso, ó. Passamos o nosso oponente à direita. Quem tem que passar é o oponente à esquerda. Ele está fazendo sinal de sono ali. Aqui dá pra gente jogar rápido, mas como eu estou fazendo uma simulação, uma gameplay pra vocês, a gente tenta trazer aí as dicas fazendo na simulação. É... Nem sempre... Ó, aqui entrou a cena, cena de terno nós não temos. Porém, ó, já... É, pode dificultar um pouco ali. Deixa eu ver. Se a gente virar duas cenas, terno de... Duque. Terno de Duque. Deixa eu ver aqui. Não, terno de Duque não. Terno de Duque está na mesa. Perdão, é terno de liso. Terno de liso. Aê! Nosso oponente passou. Conseguimos. Ok. Vamos jogar aqui cena de quadra. Passou e nosso parceiro bateu. Conseguimos aí. Bateu o jogo. 20 pontos. Só isso. Beleza. Apostamos mil fichas, né? Pra 20 pontos. Vamos lá. Vamos para mais uma partida. Ih, rapaz. Aqui na... Na minha cidade. Cinco bombas voltam. Não sei. Na cidade de vocês. Mas beleza. Vamos lá. Vamos sair com cinco bombas. Vamos tentar rolar essas bombadas aí. Pra tentar dar uma bombada na cara do adversário. Nosso parceiro botou o Duque de Quadra. Já rasgou a nossa bomba aqui. A gente não tem quina. Lembrando que a gente sempre vai olhando as pedras que nós não temos. Cena de Ais. Jogamos. Deixa eu ver. É, esse jogo aqui, pra nós, vai ser difícil bater, hein? A gente vai só naquela famosa... Aquele famosa palavreado. Só vamos rolar bomba. Aqui ainda temos chance de rolar. Essa quadra aqui. Não vou rolar a bomba de quadra. Se eu rolar, pode atrapalhar eu mesmo e até o meu parceiro. Porque aqui alguém pode virar duas quadras e acabar ficando com todas as quadras. Eu, opcionalmente, não vou virar. Vou deixar assim mesmo. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Ele provavelmente deve estar pensando isso. Como falei, virou duas quadras. Essa aqui tem que matar essa quadra aqui. Não matou. Ufa! Vou botar aqui uma carinha de feliz. Se essa aqui tivesse quadra, poderia estar matando, mas estava aqui na mão dele. Menos mal. Acabamos passando. Mais cedo ou mais tarde nós íamos passar. A cena... É, aqui a gente só vai encaixar e tentar jogar esse terno de liso para tentar atrapalhar o nosso oponente para o nosso parceiro bater o jogo. Aqui a gente vai evitar de jogar essa bomba. É, aqui passamos. Nosso oponente ali joga. Eu acho que era mais viável o nosso parceiro virar dois ternos. A não ser que ele não tenha liso, né? No liso entra duque fresco. Entrava, né? Ó, duas esquinas. Será que o nosso oponente está com as duas esquinas? Botou o duque. Duque, será que vai entrar o terno? Eu acho que o meu parceiro está com a bomba de terno, cara. Ó, aqui... Ais de terno. Quem tiver... Não, ais de terno está na mesa. É ais de duque. Quem tiver ais de duque bate. Passou. Nosso oponente lá... Deixa eu ver. Bateu. Nosso parceiro estava com o duque de terno, mas ele estava... É, meu parceiro estava com a bomba de... Essa aqui era a bomba de terno desde lá. Eles batiam de qualquer jeito. Só olhei rapidamente ali a mão deles. Eles batiam de qualquer jeito. Ó, nossa mão aqui está muito boa. Deixa eu ver. Ais, duque, três, quatro, cinco... Vamos só tentar liberar essa bomba de quina. Deixa eu ver aqui. Nosso oponente saiu de ais. A gente vai botar esse ais de quina. Vamos segurar essa pedra aqui até ela, pelo menos, ser a penúltima, né? Vamos evitar de botar pedras que vai entrar o ais do nosso oponente, beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui provavelmente ele já está chamando o ais. Ó, como eu falei, ele já está chamando o ais. É, a gente pode fazer aqui... O que a gente pode fazer? Dois ternos. Não vou fazer dois ternos, porque posso dar o passo no meu próprio parceiro. Vou botar essa quina, porque a quina de ais já está na mesa. E se ele tiver terno de ais, ele vai jogar aqui. Na volta, ó, como eu falei, na volta a gente trava ele ou tenta travar. Só que o nosso parceiro não poderia jogar aqui na quina, a não ser que ele não tenha ais. Mas vamos lá. Ó, a cena. Essa cena abençoada. Vou colocar aqui novamente o ais. Aqui, com certeza, vai entrar o ais. Desde o começo do jogo, a gente está falando dessa cena de ais aí. Mas eu vou travar o jogo dele. Vou quebrar esses ais aí. Ó, virou duas cenas, como eu falei, cena de ais está na mão dele. Eu acho que ele não tem terno. Ó, viram só? Já correu do terno. Então, o nosso parceiro não pode jogar no terno, hein, parceiro? Rolou a bomba. Não rola a bomba, meu filho. Não se rola a bomba no final de campeonato. Vamos saber agora se tem terno ou não. Viram só? Era uma coisa simples. Aí, meu parceiro tinha... É, meu parceiro provavelmente acho que ia matar a própria bomba. Não sei, né? Mas vamos lá. Jogo que segue. Entrou a quina. A quina é nossa. Ai! Matou minha bomba. Matou e eles bateram. Ganharam 10 pontos. Nossa! Com a minha mãe. 10, 13, 17 pontos. Nosso parceiro aqui sai agora. É, nosso parceiro sai o jogo. 1, 2, a gente não temos quadra. A única quina nossa é a bomba. Eu vou virar aqui logo a cena. Foi a pera que o meu parceiro saiu. É possível que ele saiu com a quina em cena e a cena mole, esfresca, né? Ó, botou-lhe cena de liso. Deixa eu ver. Se entrar a quina, a gente deita a quina. A última cena... Ih, rapaz. Entrou um Ais ali. Ia atrapalhar pra nós. A última cena é a quadra que nós não temos. Deixa eu ver. Duke. Duke de Ais. É aqui. Qualquer cena que a gente joga, o oponente pode virar dois Ais. Então, é muito relativo essa jogada aqui. É, a partida vai ser um pouco demorada, né? Porque é 100 pontos. E tá aqui 20 a 35. Deixa eu ver aqui. É. Botou a quadra que nós não tínhamos. Vamos lá. O oponente tá pensando. Botou a quina. Nosso parceiro saiu de quina. Quebrou o Ais aqui. Não deixaram rolar a bomba de Ais, né? Isso aí. Vai quebrando o jogo do oponente. Agora deu ruim, galera. Se eu rolo o terno na bomba de quina. Deixa eu ver. Terno de cena. A cena entra a quadra. Vou ter que rolar a bomba de terno. Vou rolar a bomba de terno porque meu parceiro saiu de quina. Então a chance de vir a quina pra nós é grande. Ó. Entrou o terno. O Ais. Ai. Mataram a bomba de Ais de alguém que tá aqui. Mataram a mim naquela hora. Agora dele morreu. Deixa eu ver aqui agora. Quadra de cena. É. Não quis fechar o jogo. A gente passa. Não temos quadra. Eu sei que um aqui tá fora. Um já não joga. Tá chorando. Por quê, meu filho? E tá pra morrer mais uma bomba aí. A bomba de Liso. É. Acabou batendo na Anulisa ali. E a bomba de Duque também tava aí. 64 pontos, rapaz. Tá difícil. Tá difícil. Mas a gente consegue virar ainda. Ó. Um. Não temos quadra de novo. Essa quadra abençoada que não vem comigo. Nem a pau. E jogamos o último Liso fora também. É. Deixa eu ver aqui. Ais. É. Aqui deu ruim. Vamos só rolar o Ais. Deixa eu ver. Se cair uma cena de quadra aí pra gente. Vai ser bom. Porque se cair uma quadra e depois a quadra de cena vai ser bom. É. Vai ficar faltando a cena de Ais. E pode entrar um Ais aqui também de cena. Importante aí. Não entrou. Beleza. Cena de Quina. Legal. Quadra a gente não tem. Passamos. E tinha Quina de Duque. Quina de Duque pra cair. A gente não tínhamos. Agora é a hora. Bota uma cena aí meu filho. Bota uma cena aí meu filho. Do externo entra a quadra. Que nós não tem. Vou só rolar essa bomba de Duque. Pra não te atrapalhar meu parceiro. Porque se eu viro do externo entra a quadra. A gente não tem quadra. Eu vou favorecer alguém. Não sei se você tem. Ó. Entrou a quadra aí que eu falei pra vocês. Agora não tem jeito. Vou botar esse Duque. Se eu boto a cena. Eu vou estar prejudicando meu próprio jogo. E também posso estar travando meu parceiro. Se tiver de passar agora ele vai passar. Não tem jeito. Nosso oponente ali tá. Ele tá pensando se vira duas quadras ou dois Duques. Provavelmente é isso. Virou duas quadras. Entrou o Ais. Entrou o Ais de cena. Entrou o Ais de liso. É. Agora deu ruim. Quase que eles bateram o jogo. Bateram e ganharam. A gente tentou travar com essa cena ali. Eles ganharam. A gente vai trazer uma próxima simulação aí. E depois a gente traz um próximo vídeo. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like. Compartilham. Se inscrevam. E até a próxima. Tchau. E fui.